Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play. Galera, hoje é um dia especial, porque eu estou gravando o meu gênero favorito de jogo. Estamos aqui com um JRPG chamado Lost Dimension. Eu recebi gratuitamente a chave deste jogo para poder mostrar para vocês mais ou menos do que se trata o game. Falando um pouco da questão de história enquanto vai rolando umas cutscenes, esse jogo se passa numa espécie de futuro quase que distópico, pois estamos prestes a presenciar um apocalipse. Várias explosões acontecem simultaneamente no mundo e de repente uma grande torre aparece no mundo com uma entidade chamada The End, que é um personagem bem estiloso e supostamente o vilão da história. Eu falo supostamente porque o jogo está numa vibe, se você prestar atenção na animação, esse tal de The End, que é o carinha de cabelo branco. Ele aparece meio que como antagonista, mas sabe aquele antagonista que na verdade tem uma ligação com o protagonista? Falando em protagonista, nós jogamos com um personagem que no começo da aventura ele está sem memórias, mas ele faz parte de uma organização, de uma equipe específica que deve entrar nessa torre e confrontar este homem que se chama, que se auto-intitula The End. Nosso protagonista, ele se chama Sho, e ele é bem genérico, mas isso acontece em JRPGs e animes, com uma certa frequência até. E ele é um dos membros de uma equipe de 11 pessoas com poderes especiais, chamados de Gifts, Presentes. A questão é que o nosso personagem não sabe exatamente o que aconteceu, ele perdeu a memória, mas toda a galera que está com ele diz que talvez ele tenha perdido a memória por feitiço, por magia, por alguma maldição do tal do The End. Então, ele se vê no meio de um combate, onde rola o tutorial do jogo ao qual eu já joguei. Esse combate vai explicando algumas mecânicas do game, enquanto ele vai tentando se familiarizar com os outros membros da equipe. Quando nós entramos na torre, finalmente, a tal torre misteriosa, onde reside o tal do The End, que está prometendo explodir o mundo, nós nos deparamos com esse tal de The End. E ele deixa ali duas sementinhas da desgraça para os nossos heróis. A primeira semente, a primeira informação que ele deixa para eles, é que o mundo vai acabar em 30 dias, porque, segundo ele, ele tem várias bombas atômicas nucleares supremas do além, que está instalada em várias cidades gigantes do nosso planeta. Então, você tem ali 30 dias para resolver um pequeno problema, assim, seria, né, que coisa. E a outra sementinha da desgraça que ele planta é, após um diálogo ali, né, coisa de vilão, falar que, entre as 11 pessoas ali daquela equipe especial, última esperança das Nações Unidas para conter o fim do mundo, entre eles ali tem o traidor. No começo, ninguém bota fé, mas, logo após a saída do The End, da área, já que ele estava ali, meio que num plano real e num plano falso ao mesmo tempo, o cara é poderoso. Já começou o papo, né, e a desconfiança entre a galera, o que parece algo bem interessante. Quem será, entre esses 11 heróis, o traidor? Se é que tem realmente um traidor e não foi um blefe. Então, a galera ali já começa a se estranhar um pouco, e mudando um pouco, né, desestabilizando o time que estava ali unido para poder enfrentar os perigos que haviam na torre atrás do tal do The End, porém, já começou um clima esquisito. Após esse diálogo, nós estamos no lobby da torre. E no lobby da torre, a gente pode conversar com os personagens. Os dois primeiros personagens que conversamos ganham uma espécie de pontuação de amizade. Então, eu conversei com todos os 10 personagens, já que a gente encarna, né, nós representamos ali o 11º, o rapaz sem memória, e ali eu pude conhecer a habilidade de cada um dos personagens. Pelo menos ali a essência. E isso a gente vai ver melhor já já, quando eu mostrar o sistema de Gifts, que são os sistemas de Skills. Eu só toquei nesse ponto de amizade porque ele é extremamente importante. Em certos momentos, nós aparentemente vamos alcançar um grande nível de amizade, e isso vai destravar um item. Esse item a gente pode adicionar em outro personagem para que destrave novas Skills, que seriam a mistura da habilidade dos dois. Então, é uma mecânica muito legal. E tem aí mais uma coisa bem esquisita, que eu não sei se vai acontecer mesmo, vai ser extremamente bizarro se for verdade. Porque, aparentemente, a cada andar da torre que você subir, um dos membros da equipe vai ter que ser sacrificado. Então, além de você ter o fim do mundo eminente, e você talvez ter aí um traidor que deixou todo mundo neurótico, ainda pode rolar essa questão de ter que ter um sacrifício a cada andar, o que vai deixar a galera totalmente doida. Então, eles estão ali num ambiente de extrema pressão. E esse daí é o lore do game. Eu resolvi falar mais do lore agora de início, porque eu não vou falar mais dele durante este vídeo. Na verdade, eu vou, assim, dar umas pinceladas e falar o que está acontecendo, mas eu vou cortar todos os diálogos, ok? Para deixar o vídeo bem dinâmico, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem muita paciência para ler diálogos de JRPG, ainda mais esses diálogos sendo em inglês. Então, todo esse bate-papo, eu mostrei algumas cenas do que eu gravei ali no início do jogo, na parte de tutorial e história inicial. E agora, a gente vai sair do lobby para continuar a nossa aventura. Para falar a verdade, para a gente começar, né? Então, agora eu vou para o jogo e vamos ver como que vai ser. E lá eu explico mais sobre o sistema de batalha aqui também. Parece ser bem interessante. Aqui no lobby, eu estou. Nós temos o setup, nós temos a parte de conversa e nós temos o gate. Depois a gente vê as outras opções. Vamos direto para o gate e ver como o jogo vai progredir. Lembrando, eu vou pular bastante coisa aqui, principalmente diálogos. Temos escolhas de quest. Provavelmente nós vamos explorar um cenário. Ou será que vai ser combate atrás de combate? Provavelmente vai ter um cenário, né? Vai ser uma parada mais persona. A gente explorando a Tartarus lá, né? Mas vamos ver mais de perto isso. Encontro foi a primeira missão. Vamos fazer a Suspicions. Ou melhor, Suspicions. Então, eu tenho um menu aqui. Posição. Eu vou ter que escolher aí personagens para montar a equipe. Agora, quem é que vai e quem é que fica? Vamos lá. Primeiro, ela usa ataques de fogo. Eu vou levar ela. Yoko usa técnicas de controle mental, eu diria. Vou levar o Sojiro, que ele é o cara da cura. Ele é o médico da galera. Vou levar o George. É um espadachim. Deve ser o DPS mais da hora do game. E vou levar a Nagi. Se eu não me engano, ela é do teleporte ou levitação. Vocês estão vendo, né? Fora ali o fogo, todos os outros elementos, controles, são bem diferentes. O que a gente pode ver é que a gente vai enfrentar inimigos logo de cara. Eu acho que a gente não vai ter exploração, não. Mas, tudo bem. Então, aqui eu montei minha equipe. Aqui tem as condições da vitória e da falha. Itens que eu vou receber. E uma breve descrição. Assim como, também, a dificuldade da missão. Temos informações sobre os inimigos. Vão ser robôs e soldados. Eu esqueci de falar, mas vocês devem ter percebido já. Esse é um jogo de temática sci-fi. Não é medieval, não é exatamente de fantasia. Quer dizer, é sci-fi e fantasia, né? Ou seja, ficção científica. Vamos para a deploy e nós vamos começar nossa batalha. Pequena informação sobre a história. Aparentemente, outros soldados deveriam estar por aqui. Eles não sabem o que aconteceu. Talvez eles estejam dentro da torre ou eles já morreram. Nosso protagonista é o Sr. Panos Quente, tá? Só pra avisar. Só tá aqui pra acalmar o ânimo da galera. É, ele tá se posicionando como líder, né? Queira ou não queira, isso é papel de líder. Missão Start. Player Face. Bom, então eu tenho a minha fase e tenho a fase dos inimigos. É um RPG de turnos, tá? Estilo old school. Então, vamos andar com o meu boneco. Vou deixar ver se eu já consigo dar um tiro no malandro ali. Eu não consigo dar tiro no malandro. Vocês viram que eu perdi a minha área de caminhada? Pois é, porque eu já andei. Tenho que dar um reset com o backspace. Então, eu não posso ficar andando aleatoriamente. Eu tenho que escolher um caminho e ir e ficar. Aqui tem um brilho, parece um item, né? Check. Olha só, era um item mesmo. Esses brilhos são tips, são dicas sobre o Pillar, que é o nome da grande toy que nós estamos. Então, não é exatamente um item assim que é consumível. É apenas um item de informação. Vou voltar um pouquinho pra trás. Eu acho que não devia ter feito isso, mas beleza. Agora eu posso mandar um comando, mas eu não posso fazer nada. Então, eu vou apenas colocar o wait. Eu tô muito longe dos inimigos. Essa garota de fogo não vai poder fazer muita coisa também. Mas eu vou alinhar ela aqui de frente pra esse cara, porque eles vão poder fazer logo, logo. Vocês vão ver que interessante o sisteminha que tem no jogo. Vou colocar essa daqui de frente também. Já, já ela ataca. Então, eu parei a rodada com três personagens lá na frente. O que eu vou fazer agora é transferir a vez dos personagens de trás para os personagens da frente. Ou seja, eu vou caminhar até o lado deles. Não precisa ser exatamente do lado, porque o alcance é grande. Vou pressionar Enter e vou em Defer. Quando a gente usa o Defer, nós passamos a nossa vez, a vez desse personagem atual, para o personagem que já jogou. É importante que seja um personagem que já tenha jogado. Só que quando eu faço isso, eu consumo um pouco de Sun, que é a barrinha rosa. O que é Sun? Sun é sanidade. Os personagens aqui, eles podem ficar meio birutas da ideia, conforme eles vão castando skills, recebendo dano, atacando ou utilizando outros recursos. Então, quando a sanidade cai em 0%, a gente fica com o personagem vulnerável por uma rodada. Extremamente vulnerável. É um sistema bem legal esse, né? Tanto do Sun, quanto do de transferência de jogo. Então, agora eu posso subir aqui e atacar o Zé Biscoito ali. Eu já estou numa distância legal. Para ver legal, eu tenho o Gift, né? É o Burn. É o fogo, é a habilidade dela. Então, aqui eu posso segurar o E e andar com o alcance do meu ataque. Aqui já está pegando. Beleza, vou mandar o ataque nesse malandro e parece que não tem Colder, né? Então, eu posso atacar sem medo. Olha o fogo! A skill é bem básica, tá? Estamos no começo do jogo. Se a gente quiser ver a skill grande, a gente vai ter que batalhar bastante. Ataques críticos, além de ser um dano maior, ignora a defesa do inimigo. Nossa senhora! Crítico nesse jogo faz estrago. Vamos lá. Mesmo esquema. Vou passar a minha vez para o personagem da frente. No caso, o protagonista. Opa! The Fair. Sua vez! Yu-Gi-Oh! Ok. Vamos focar no mesmo inimigo, né? Vamos subir aqui e dar uma porradela nesse malandrote. O nosso protagonista, eu acho que ele ainda não tem Gift. É, ele não tem mesmo. A amnésia deu uma zoada no cara. Vamos dar um tiro mesmo. Olha o tiro! Beleza! Caramba! É, realmente essa é a personagem que flutua. Que estilosa você, minha dona. No combate, flutuar. Não sei se é vantagem, mas que dá estilo, dá estilo. Lá vamos nós. Caminhando adiante. Entregando a vez dela para a mocinha que está na frente. Quais são os comandos que ela tem? Ela tem um Gift chamado Inspiration. Aumenta Strength, Psy, and Wit. Vitalidade, Psy, eu não sei exatamente o que é. Eu vou mandar, então, esse buff para o brotherzão que está ali. Que ele vai ser o porradeiro e vai matar uma galera que eu estou ligado. Então eu vou acreditar na força dele. Gift. Vou clicar nesse Gift. Não posso ajudar ninguém, mas se eu seguro eu, eu posso andar e entregar para alguém, certo? Dá a volta. É diária? É diária? Não. Eu coloquei nela mesmo. Fiz besteirinha. Agora é a fase dos inimigos, né? Movimentei todo mundo. É a vez dos inimigos jogarem. Eu achei meio bizarro esse lance de inimigos jogarem. Trocar a música, velho. Troca a música. Eu achei isso estranho. Não é muito legal. Quer dizer, não é que não é legal. É só diferente. O cara morreu no counter? O cara ficou com um peidinho de HP. Eu não acredito, mano. O maluco não tinha nem mais sanguinho. Ah, velho. Que jogo ladrão. Mas tá aí, já é a nossa fase. A bateria tá fácil, né? Estamos no começo, então não tem muita dificuldade, não. Olha, eu tiro. Não matei e levei o counter ainda. Puts, grilo. Eu acho que o counter tá ligado à distância, hein? Ó, é isso mesmo, ó. Saí um pouco mais de perto e o counter na cabeça dele sumiu, ó. Se eu voltar pra perto, ó, o counter aparece. É... Malandragem supremas do além. Vamos pegar um pouco de distância aqui e tacar uma fogueira de São João na cara desse menino maligno. Gift. Burn. Ele tá quase morrendo, não. Não vou gastar Burn, não. Porque Burn gasta Gift Points, que é tipo a mana. O MP. Eu tenho 72 de 97. Eu não vou gastar porque tá pra morrer. Um tiro mata esse malandro. Mas esse personagem bate de perto, mano. Tá, vamos ver. Se eu matar ele direto... Se vai dar tempo de ele dar um counter. Ela usa espada. Uma katana, na verdade. Legal. E ele não deu counter porque morreu. Legal. Bom saber disso também. No Kroosmaga, por exemplo, o counter não acontece. A não ser que você seja Fist Strike. Independente se o cara morre ou vive, né? Ó, com a menina do buff, eu tô conseguindo selecionar agora pra onde vai o buff. Só que eu tô selecionando pelas setas de movimentação e isso tá bizarro. Deve ter uma forma diferente de fazer isso. Mas vamos assim por enquanto que é a forma segura. Expiration. Então, ela usa os poderes psíquicos pra dar inspiração para um herói. Algum dos meus personagens tá com pouca vida? Eu não vi nenhuma área pra ver a vida do personagem, mas descobri outra coisa que eu já mostro pra vocês. Cheguei perto dos dois personagens que já foram feridos. Vamos usar o gift desse cara que é de cura. E vai mandar cura pra quem? Vai pro protagonista. Olha a cura. Vamos ver a cura. Agora é um maluco porradeiro, hein? O maluco já chega dando risada. Eu vou usar o Mind's Eye. É uma gift também. Eu só não sei o que ela faz, porque ela vai dar análises. O que é análises? Eu não sei. Eu sei que o dano foi brutal. E consegui um assist-ataque. O que é esse assist-ataque? Dependendo da forma com que a gente posiciona os jogadores, os nossos heróis, eles atacam em grupo. Eles podem atacar. Só que isso depende também, meio que de um nível de amizade entre eles. É, é uma parada bizarra, mas é uma verdade. Essa mina tem um comando chamado Sweep S. Eu não sei o que é isso. Mas é uma skill com alcance pré-definido. Vamos dar um ataque normal mesmo. Eita, ela errou. Eu não acredito, mano. Mas perto desse jeito, tu errou. Tinha 80% de chance de acerto, né? Pois é, eu dei azar. Deu miss aqui também. Foi sorte. Levou um tiro pra deixar de ser cega. Levou mais um tiro, mas esse ela não recebeu e ainda deu conder. Beleza. Nossa fase novamente. Uma coisa que eu descobri, que eu tava comentando com vocês, é que dá pra gente jogar com outros personagens. Não precisamos começar na ordem. Então, dependendo da situação, a gente pode usar personagens diferentes. E eu vou começar com a tela e cineses aqui. E eu vou começar com a Flutu Woman. Pra ver se ela consegue... O que ela faz com a habilidade dela, né? Tomara que não seja coisa para amigos. Que seja para inimigos. Vou usar o comando dela e... Ah, é um tiro em área. Por isso que tá junto com o ataque. Ah, entendi. Não tem nada de especial com a Flutuação dela, né? Com a Skill, com o Gift dela. Mas vamos lá. Vamos terminar de matar esses K-Blocos aqui. Aí, ó. Assassinato em dupla. I support you. Legal. Por enquanto, tá todo mundo amiguinho, né? Quero ver quando começar as brigas e um não querer ajudar o outro. Aí vai ser a maravilha. Mas vamos embora. Boa! Facada do destino na cara do inimigo. Pra acabar com o combate. Vocês perceberam que o game tá quase um jogo de estratégia, né? Embora, tecnicamente falando, RPGs de turnos são jogos de estratégia. Mas tá lembrando assim por causa do posicionamento no mapa. Tipo um desgaia e um walkthrough sem os quadradinhos. Porque é um pouquinho mais livre pra movimentar. Mas tá parecido com isso. Na verdade, os quadrados delimitam a movimentação, né? Isso que eu quis dizer. Oxi! Eu recebi um flash de uma imagem que parece que o cara da espada tava tentando degolar a mina da psique. Então, o nosso protagonista perdeu a memória, talvez porque ele tenha visto algo que não deveria ter visto. Ah, velho. Bom, missão concluída, né? Mas vai ser bem doloroso ter que escolher o que fazer e o que não fazer com os personagens no jogo, velho. Então, tiramos um rank A. Um bonito rank A. E eu tenho detalhes do combate. Temos a experiência de Gift. Tá? É a experiência para nossas skills. É separado. Todo mundo passou de nível. Beleza. A outra galera também recebeu. Olha que legal, isso é muito bom. Eles não receberam na mesma escala. Mas foi até que parecido. Foi uns 10% a menos, apenas. Muito bom. Então, mesmo a galera que não vai pro combate, recebe o seu Gift. É XP. E é hora das viagens. Nós temos um computador no lobby. Ele foi ignorado, mas agora ele reagiu. Ele ligou e o chip dropado pelos inimigos está reagindo. Está brilhando junto com esse computador que está no centro da sala. Eu vou investigar do que se trata e eu já explico para vocês. Generator é o nome dele. Nós recebemos chips EN. E esses chips EN podem ser convertidos em itens através deste computador. É o shopping, em outras palavras. Só que mais complexo, porque são chips que a gente altera em uma máquina específica. Generate, ou dissolve. Ou seria comprar e vender. Estilo é tudo, né? Se você explica de outra forma, dá a entender que é uma parada complexa e genial. Mas na verdade é apenas um shopping. Aí nós temos weapons, gadgets, apps e itens. Gadgets são armaduras, aparentemente. Ou relacionado a isso. E apps são acessórios. Nada disso eu tenho ainda. Vou comprar uma pistola nova para o nosso protagonista. Vai aumentar em 10 strength. E vou pegar uma metralhadora nova para a loirinha flutuadora. Bom, eu tenho a função de talk aqui. Eu posso conversar com algumas pessoas específicas apenas. As duas primeiras que eu vou conversar é aquele esquema que eu falei. Vou ganhar uma espécie de pontuação de amizade. Então vou parar para conversar com a galera aqui, mas eu vou cortando esse strength tudo. E desculpa aí quem curte diálogos, mas não tem jeito. No YouTube a galera não para para ver. Até porque muita gente assiste no celular e fica quase que impossível de ler, né? Os diálogos no celular. Então por isso que não adianta eu mostrar os diálogos, infelizmente. Eu posso ter um segundo diálogo com a mesma personagem. E ali está uma parada dourada. Ou seja, a pontuação de amizade que eu vou ter com ela é ainda maior. Vamos lá, Himeno Akatsuki. Vamos conversar com você de novo então. Vou gastar minhas duas vezes contigo, hein? Puts. Ai, ai. Isso daqui é legal de jogar no emulador, né? Que você salva o state e se você falar besteira você volta. Vai ter que rolar aqui umas decisões, né? Umas conversas legais. Ela está perguntando se eu preciso de alguma coisa com ela. Aí eu posso falar. Sim, né? Ou eu posso falar. Eu não tenho nenhum negócio com você. Puts, eu vou nela. Pra falar. Não, não quero nada, não. Eu quero algo de você sim. Hum. Parece que ela gostou. Ela falou que não está ocupada o suficiente para recusar. Só que ela me levou pra um canto pra conversar meio que a só. Só que ela disse que não tem mais do que oito segundos pra mim. Rolou um diálogo. Ele pergunta. Por que você é tão objetiva? Porque ela é meio grossa. Ela só quer falar o necessário. Então ela responde que só quer fazer o objetivo dela. Por isso que ela é tão grossa assim. E qual é o objetivo dela? Matar o The End ou salvar o mundo? Ou seja, ela é uma soldada super fria ou ela é uma heroína? É mais ou menos isso que eu vou ter que decidir agora. Save the world. Errado. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho nenhum interesse em salvar o mundo. Eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Meu Deus. Ela quer transformar o The End em pó. Né? Em cinzas. Não force seus valores em mim. Não tenho interesse em salvar o mundo, hein? Bom, eu acho que esse diálogo, apesar de ter sido meio da com a cara na parede, foi revelador. Ela tem muita raiva do The End. Supostamente porque ele brinca com o mundo como se fosse um brinquedo, né? Trata o mundo como se fosse um brinquedo explodindo as paradas e matando um monte de gente. Será que ela é a traidora? Ela tem ligação com o The End? Ela tem uma raiva dele? Reprimida? E, na verdade, ela não é traidora. Ela, na verdade, é uma ex-parceira do The End ou alguma coisa assim. Mano, mano, esse jogo tem um plot pra você criar cada teoria, bicho. É perturbador, mano, isso daqui. Vamos conversar com a Nag. Conversei com todo mundo. As duas primeiras conversas, né? Elas são mais valiosas. As outras rolam também, mas aí já não contam pontos de amizade. Então é só trocar uma ideia com a galera e nada de especial. A não ser que esse cara da espada, ele parece bem suspeito mesmo. Agora vamos para o setup. No setup, a gente pode modificar algumas coisas, incluindo os gifts. Como todo mundo passou de nível de gift, provavelmente a gente tem novidades por aqui. Então esse é o momento de explodir cabeças, ok? Na verdade, eu não vou ser muito detalhista nisso, mas apenas olhem, por exemplo, a árvore de skills do nosso personagem principal, do Shou Kazugai. E vocês podem ver que tem muitas skills, né? Tem uma árvore bem dinâmica aqui, que se unem por diferentes caminhos, ok? Ainda tem essas paradas aqui na lateral direita. Esses daqui são os Fate Materia. Esses são os caras que eu acho que nós vamos ganhar ou upando em skills ou através de amizades. Eu acredito que seja através de amizades. Nós temos três, por exemplo, o nosso protagonista, que é Premonition, Claverance e Akashic Laurie. É como se fossem três categorias diferentes de skills. Então cada uma dessas skills que a gente viu aqui vai pertencer a um desses três grupos. Com exceção de skills que são de dois grupos ao mesmo tempo. Só que um desses grupos não é nosso. É de outro personagem, né? Não é dele, é de outro personagem. Por exemplo, essa skill, Forrest Sike. Increase Accra, Send Dodge for três turnos. For três turns, né? Vai. Continua tudo em inglês, Luca. Essa skill aqui, ela é do tipo Premonition. E ela precisa de Brain Hacker. Brain Hacker é uma skill da menina que trabalha com as mentes cerebrais. A Yoko Tashibana. Se você for ver aqui, o primeiro Fate Materia dela é o Brain Hacker. Então vocês podem visualizar também na parte de cima, Fate Materia 1 e 2. Então eu teria que destravar com ela essa skill, né? Esse item, pra poder usar com outro personagem aqui nesse menu. Pra então poder pegar aquela skill. É uma mecânica legal, né? Assim, não é absurdamente complexa. Provavelmente vai exigir um empenho social e também um empenho de farmar, né? Você tem que farmar XP pra poder conseguir chegar até o nível específico. Aqui podemos ver coisas também como status e equipamentos. Eu comprei dois novos equipamentos. Vamos equipá-los. Temos roupas também, que legal. Equipei o White Regalha. Seria uma regata branca? Bom, não sei. Coloquei a regalha no nosso protagonista. Vamos trocar a arma. E tem que trocar a arma dessa moça também, que eu comprei nova. Vamos voltar tudo. E vamos para a próxima missão. Só não posso esquecer de dar Save. O Save não é automático. Eu tenho que fazer todo momento. Apareceu uma nova missão principal, mas ela é duas estrelas. Então eu vou fazer as secundárias. Securing of Perimeter. Vou jogar com os outros personagens agora. Vamos lá. Nova missão. Começar. Parece que de fato não vai rolar exploração, né? Não vai rolar. É combates pontuais. Estilo de Sgaea mesmo. Só um detalhe, tá, galera? Essa cidade tá dentro da torre. Tá? Se vocês pararem pra ver o cenário lá no plano de fundo, essa cidade que estamos realmente faz parte da torre. E olha só, a roupa que o protagonista tá usando é uma roupa parecida com o The End. Com as vestes do The End, né? Que legal, hein? Por que você tem a roupa do vilão? É segredo. Não pode falar. Vamos lá. Que comece a treta. Essa personagem aqui é a mana. Ela é porradeira. Por incrível que pareça, tem o nome certo, né? Pra personagem de anime que usa óculos. Não é Tsundere. Não, não tem nada a ver com isso. Não lembro. Mas ela é a menina de óculos que desce porrada, velho. Você daria um soco em alguém que usa óculos? Em alguém que usa óculos, a gente desce a cacetada. Impact. Mini ataque. Esse é o gift dela. Na lata. Toma. Levou um tiro na cara, vixi. Agora é o garotinho Marco. Ele tem cara de ser meio depressivo, cara. E olha a skill dele. Go away. Vai embora. Sobe daqui. Ele é o mais garotão da turma. O mais garotote. Garotinho. Vamos usar esse skill dele. Suma daqui. Caramba. Malandro. É forte. O agito é o cara dos teletransportes. Não tenho skill nenhuma destravada com ele agora. Vou ajudar a mina. Olha só. A forma com que ele se move. É quase um noturno se movendo, cara. Dá um ataque aí. Matou? Matou. Boa. E o Toya, se eu não me engano, é o cara eletromagno estático. Ele vai soltar eletricidades na galera. Deixa eu ver se eu consigo acertar esse cara aqui. Caramba, vai acertar. 80%. Acerta, vai. Boa. Mas tirou bem pouco HP. Tá, pelo menos o alcance é bem longo. Agora, esse malandro usa uma 12. E esse cara me lembra o Jun. Da Tango Fighter. Se eu não me engano, o Jun apareceu primeiramente na Tango Fighter 99. Da equipe do Kim. Vamos ver se o Jun alcança o maluco aqui. Jun não, né? Zeng. Chama o cara pelo nome certo. O Gift dele é Link. A habilidade dele é meio que copiar os movimentos de um aliado. Ou se ligar a um aliado pra poder replicar status ou coisa do tipo, né? Ele parece bem interessante, mas aparentemente ele é o personagem mais difícil de jogar. E talvez o mais importante também, por causa que essa é uma habilidade coringa, né? Você pode meio que copiar o seu brother. Ou ligar ele a uma sequência de ações, enfim. É um cara interessante. Tá chegando a galera lá do fundo. Vão acertar a gente? Não. Vai acertar. Também não. Vai acertar. Ai, esse vai. Pelas costas ainda. Toma! Errou! Mas não teve Condor. Ataque de perto. Metralhadora no baço. O Condor foi mais forte do que o Gift e o ataque do Toya. Engraçado isso. Toma uma porrada. E aí, mano? Manda mais um daquele go away lá que o bagulho é louco, hein? Nossa, mano. Muito bom esse ataque dele, mano. Levou o Condor de zero. Ah, olha que legal. Uma das habilidades desse cara é atravessar os inimigos. Isso pode ser vantagem dependendo da missão. Então, ele é mais um cara que controla o campo. Esse é o Agito. É um cara muito agitado. Não podia perder a oportunidade, né? Ai, caramba. E o Agito, ó. Agitou o inimigo. Vencemos. Vencemos nada. Falta dois ainda? Não, falta um só. Esse cara tem um alcance longo, mas eu acho que daqui não vai, hein? Vamos ver. Gift. É, não vai não. Por pouco, parece, viu? Manda o Defera aí pro Agito. Tá vendo? A gente não perde jogada. É muito difícil a gente não fazer nada. Se o nosso personagem não alcança o inimigo, a gente pode dar a nossa vez pra outro personagem. Isso é bem legal. É hoje, Zenji, que você dá um tiro de 12 em alguém? Vamos ver, vamos ver. Ah, 12 é curta. Não vai pegar. Pegou. 12%. Acertou. Mas nem tirou tanto de HP que eu esperava que acontecesse, mas deu aqui um assiste-ataque. Muito bom. Mais uma vitória. Rank S. Parabéns, Luca. Uma coisa bizarra que eu não entendo é isso aqui, ó. Bate details. Esse cara deu 6 kills? E um assiste? Como é que deu 6 kills, velho? Se tinha 6 caras pra enfeitar e ele matou 6, como que acontece? Será que é o geral? É o total? Mas tá escrito battle results e battle details. Se fosse geral, não sei. Sei lá. Vambora. Hora do XP que acontece a mágica. Nem foi tanto XP dessa vez. Hora das brisas de novo. Não tá acontecendo nada aqui, tá? É só umas palavras muito brisadas e acabou. Setup. Gifts. Eu vou clicar aqui só pra ver o que acontece. Cliquei. Level up. Sign. Cheese will consume 1 gift point. E XP. Eu coloquei no no. Porque essa skill já deveria estar aparecendo, mas ela não tá aparecendo. Será que ela é passiva? Talvez seja isso. Deixa eu ver. Essa skill que é de fogo, ela tem um símbolo vermelho. Ah, é exatamente isso. É passiva. Olha só. Essa personagem aqui da flutuação, ela tem levitation. Então, esse bonequinho azul representa skills passivas. Eu posso liberar, por exemplo, com ela já o Sky Strain. Raiz Smove. Melhora o movimento dela. Essa é uma personagem, por exemplo, que tá ligada à movimentação. Provavelmente o cara do teleporte vai ter skills também motivadas pra esse sentido. Então, ou você investe em um ou você investe em outro. Se for investir nos dois, que sejam em caminhos bem diferentes. É um conceito estratégico interessante. Vamos liberar aqui, então, o Sky Strain. Só pra ver como é que é. Na verdade, acontecendo porque é uma passiva também, né? E tá aí. Sky Strain. Realizada com sucesso. Uma bacana, né? Vocês podem ver, então, que é bem profunda a parada. E dá pra ficar viajando bastante tempo. Além do enredo do jogo ser interessante e neurótico ao mesmo tempo. Bom, vou ter que encerrar o vídeo. Eu gostaria de continuar gravando. Eu gostaria, na verdade, de continuar trazendo este jogo pro canal. Mas eu acredito que é bem difícil a probabilidade. A não ser que vocês peçam bastante nos comentários. E apoiem bastante nos joinhas. É o gênero que eu mais gosto de gravar. Mas é o gênero que a galera menos gosta de assistir. Murphy é um safadinho sem vergonha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixei um link aí pro jogo na descrição do vídeo. E também vou deixar um link para o Padrim. Pra vocês darem uma força aí no Press Kit to Play. E pra vocês talvez se tornarem ditadores. E obrigarem o Lucan a trazer mais JRPGs. Já pensou? Que obrigação triste de eu fazer isso. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!